Oi! Arrocha aí, vá! Canta comigo mais ou menos assim, ó Sim, ó É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo Eu quero ouvir você assim A mala é falsa, amor É, agora chora embora eu E agora vê se aprende a dar o amor Mata-me sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro embora eu Agora vê se aprende a dar o amor Mata-me sede de fazer amor Coisa linda Eu sou a Liel e o cedo com o pé Vou ferir pra hoje Canta aí, vai! É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro embora eu E agora vê se aprende a dar o amor Mata-me sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro embora eu Agora vê se aprende a dar o amor Mata-me sede de fazer amor E a mala é falsa, amor E a mala é falsa, amor Agora vê se aprende a dar o amor Mata-me sede de fazer amor Mata-me sede de fazer amor Mata-me sede de fazer amor